Vamos lá pessoal, olha Tá todo mundo doido aqui torcendo Ô Guilin O time tá ganhando? 2x1 pro azul A turma de branco falaram assim no primeiro tempo Os branquinhos, os branquinhos É, vamos deixar o Guilin ganhar Quem sabe a semana que vem ele paga mais 50 litros O jogo tá lá pro caramba, até não tá jogo Olha lá, lá vem o Servinho, e aí o Servinho? Sabe quando vai pagar 50 litros? Nunca mais É mesmo? Por quê? Só vai dar branco? Não, não é que só vai dar branco Quem vai ser campeão esse ano? Quem vai ser campeão? O cara pão duro mesmo, depende Eu pago e ainda sou pão duro Eu nunca vi uma coisa dessa Ô Chico, Chico Aqui ó, fala pro Guilin O que você tem pra falar pro Guilin Ele que tá pagando o shopping hoje Tomara que ele seja campeão de novo esse ano É, mas aí O que que vai ter pra comer? Codorna? Ah não, vai ter Costalinha de porco É mesmo? Ó Varinho, ó Seca essa pranchetinha na mão Você sabe bem, você parece? Que que é? Quem? Joel Santana Só ajustando Foi gol Acabou o jogo Acabou o juiz Foi outro Guilin Guilin, quem fez o gol? Quem fez o gol? 3 a 1 Quem fez Guilin? Alô azul Quem fez Guilin? Quem fez o Cavani? Cavani Parabéns Guilin Obrigado Voltamos Já